Luiz Antônio, mete pro Hernani, ele tenta o chute de perna esquerda, acaba furando. Também se pega, olha o Hernani, batalhou, brigou, boa bola, pro Edgar Júnior, cruzamento, fechava o Wesley Natan, chegou atrasado. O Bahia já aperta, já sufoca ali o Brasil de Pelotas, nesses instantes iniciais. Primeiro com o Hernani, que acabou furando, depois com o Wesley Natan, se jogou na bola, mas não pegou. Veja aí de novo Luiz Antônio, levantamento muito bem feito, e o Hernani falhou na hora, na frente dispara o Edgar Júnior. Aí o Edgar, sai o cruzamento, Eduardo Martini, espalmou, Hernani ficou sem ângulo, se joga ali e vai tomar amarelo. E vai tomar amarelo. O Hernani explicitamente se jogou ali pra tentar cavar um pênalti. Vamos ver? Olha, Eduardo Martini espalma, ele meio que pega de susto ali, a bola bate na barriga dele de susto. E olha, eu não vi pênalti não, viu Jorge Alain? Não, não foi, de jeito nenhum. Ele já tinha tentado, ele tenta driblar os dois, a bola escapa, a bola já bem longe do controle dele, ele se joga. É, tem uma perna ali do Camilo, do Cirilo, o número 3, que, olha, vamos ver? É, ele, ele levanta... Leandro Camilo, bate pra frente e encontra, olha o toque ali de calcanhado o Diogo Oliveira. Boa troca de passe, chega o Brasil de Pelotas, a limpada do Ramon, o gol vazio, passa na boca do gol e vai embora. Agora, ele tentou, quase impossível, se ele bate de trivela, com o lado externo do pé, poderia até ser, mas ele bateu com o lado de dentro do pé. E aí só, se alguém fechasse, como estava fechando ali o Jonatas Belusso, só que não chegou a tempo. O jogo é bom aqui em Salvador, Diogo Oliveira. Subindo pela esquerda, Marlon, sai o cruzamento, meia altura, olha a tirada, chega batendo o Diogo Oliveira. Pra fora, pega mal na bola, que chance teve agora o Brasil de Pelotas. E não vai dar pro Moisés não, hein? Olha aí como rebateu, muito mal pro meio da área. Passe veio pro Edgar Júnior, ele viu Wesley Nathan chegando. Ele se joga na bola pra tentar a cabeçada, mas ela ganha a linha de fundo, infiltração ali do camisa 7 do Bahia. E uma visão de jogo do Edgar Júnior, né? Sport TV, somos todos campeões. Cobrança autorizada pela arbitragem. Juninho colocou o Eduardo Martíneiro, o gol! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! Pode chamar de gol de sorte, um gol do acaso, mas atacante é pra estar por ali, rondando. O Eduardo Martínei espalmou na frente do Wesley Nathan, que só cumprimentou de cabeça, meteu pro fundo do gol. Abrindo o placar aqui em Salvador, aos 30 minutos do primeiro tempo. Jogo difícil, jogo pegado. E o Bahia sai na frente com o gol do Wesley Nathan. Toda a tensão da defesa gaúcha pra cobrança do Juninho. Ameaçou. Agora se vê a cobrança direto, Eduardo Martínei! Ia ser surpreendido o Martínei. Diogo Oliveira. Diogo, passou pelo primeiro. Tenta deixar pra trás o segundo, bem ali o Tinga. Na volta não tem posição fixa, né? Tem que marcar. Marcão. Tirou bem ali o Hernani. Deu agora um de defesa, lançamento. Condição legal do Edgar Júnior. Dividiu com o Eduardo Martínei. Ficou procurando a bola o goleiro. No Brasil de Pelotas, agora sim. Tranquiliza a casa. Gaúcha. Mas que lance, hein? Olha. Edgar Júnior lançado. Chegou um pouquinho atrasado o Eduardo Martínei. Juninho. Arruma no meio pra Luiz Antônio. Tem espaço, pode até arrancar batendo na trave. Eu falei, tinha espaço. Dava pra arrumar e tentar. Foi o que ele fez. Bateu no poste direito do Eduardo Martínei. Cruzamento de Eduardo. Toca em cima do Leandro Leite. Vai pra fora. Escanteio pro Bahia. E os dois zagueirões vão pra área. Tanto o Thiago quanto o Jackson. Olha de novo o chute bonito do Luiz Antônio. Carimbou a trave do Martínei. Saiu o Vitor Rangel. Renato Cajá. Solta jogo no Edgar Júnior com liberdade. Edgar. Vem com ela. Dois em cima dele. Edgar Júnior entrou na área. Saiu o cruzamento pra trás. Renato Cajá chutou em cima do Hernani. Incrível. Desarme bom do Hernani. Luiz Antônio arrisca de longe. Bate muito forte. Muito alta. Vai pela linha de fundo. Mas no lance anterior. Olha só. Edgar Júnior. Fez o passo preciso. O Renato Cajá chuta e o Hernani impede que a bola vá ao gol do Eduardo Martini. Olha o Regis. Boa bola pro Hernani. Bateu de leve. O Eduardo Martini faz a defesa. Ele tentou um desvio com categoria. E nesse desvio o Eduardo Martini conseguiu. Com a perna direita mandar pra fora. Não sei se era o caso ali de chutar forte. Ser mais decisivo. Esse é o momento que o torcedor do Bahia consegue respirar mais tranquilo. E grita. Olha o Regis. Boa bola na direita pro Vitor Rangel. Bateu. Eduardo Martini. Espalma. Manda pra fora. Agora sim. Saiu a jogada na triangulação. Bola certinha de pé em pé. Até o arremate final. Do Vitor Rangel.